Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, recentemente eu trouxe uma lista citando os melhores jogos da história do Playstation 4, né? Onde eu deixei bem claro que a intenção não era exclusividade, tá? Inclusive, a lista vai tá no card aqui caso você ainda não conferiu. E como eu prometi lá, eu falei sobre também fazer uma do Xbox, galera. E é por isso que a gente vai conferir hoje sete jogos que vão marcar a história do console da Microsoft, tá? Mais específico da geração atual. Então bora lá saber, porque tem muita coisa da hora, tá galera? E o vídeo tá apenas começando. Não, senhor. Tenente! Prenda este homem! Capitão! Prenda-o! Capitão! Sabe é que a terra está em perigo. Cortana e eu faremos o que pudermos aqui. Eu posso lhe dar mais de 40 mil argumentos. Sobre como sei que este sol não é real. Começando a nossa jornada, temos Rise of the Zone of Home, que praticamente abriu as portas pra geração atual da Microsoft. E claro, né galera, com gráficos impressionantes e uma jogabilidade executada em terceira pessoa. Situado em uma versão alternativa de Roma, você controla a vida de um centurião chamado Marius Titus, quando ele se torna um dos líderes da legião romana. O game também contou com um estilo de combate bem inovador, né, pra aquela época, e um modo multiplayer cooperativo bem chamativo também. Os deuses podem nos guiar. Não interferem nos assuntos dos mortais. Ah, e que grande oráculo lhe disse isso, general? Meu pai. A sequência impecável de Ori and the Blind Forest continua nessa intrigante jornada de Ori, quando a Coruja Crew acaba entrando em perigo. Você precisa reunir então sua família novamente e curar a terra destruída, além de descobrir o verdadeiro destino do personagem. Ori and the Will of the Wisps continua extraordinário, com um estilo de arte único e uma trilha sonora fenomenal, galera. Esse também foi um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Em seguida temos a misteriosa história de Kate Dias na busca incessante sobre a sua origem. Jogada em terceira pessoa, a gente agora vai se aventurar em uma jornada para descobrir a conexão da personagem com o inimigo e o verdadeiro perigo que assola ela mesmo. Lançado no dia 10 de setembro do ano passado, Gear 5 nos trouxe gráficos impressionantes e cenários que nos deixam maravilhados, além, é claro, de uma jogabilidade bem agradável comparada aos títulos anteriores da série. Obrigado pela ajuda. Ei, cadê o Dell? Nessa caminhada o Xbox One nos trouxe experiências totalmente diferentes daquilo que já vimos nos games, né galera? E Quantum Break foi uma delas, tá? O jogo traz uma mistura cinematográfica impressionante e aqui, jogando em terceira pessoa, a gente vai assumir o papel do personagem Jack e Paul, né? Dois indivíduos com a habilidade de controlar o tempo logo depois de um acidente ocorrido na Universidade Riverport, causando um colapso no próprio tecido do tempo. Quantum Break, sem dúvidas, marcou uma pegada diferenciada na história dos games, tá galera? E que, com certeza, queremos ver mais na próxima geração de consoles. Tem um pia debaixo da ponte. Você me encontra lá com um barco. Tem uma placa gigante na frente. Não tem erro. Só pra chamar bem a atenção da Monarch. Não temos muitas opções. Vou mudar pra frequência da Monarch. Em seguida, é hora da gente acelerar em uma versão totalmente estilizada da Inglaterra. Dessa vez, Forza Horizon 4 conta com ambientes e tipos de climas totalmente determinados, né? Por estações entre primavera, verão, outono e inverno, tá galera? Dependendo da temporada, o jogador pode ter acesso a lugares novos, né? Além, é claro, de que a temperatura pode afetar diretamente o desempenho ao dirigir. Além do mais, Forza conta com uma infinidade de carros e um sistema de customização muito bem aplicado em pessoal. Fortalecendo ainda mais esse universo Forza que a Microsoft tem feito. Quando o assunto é revolucionar e tornar as coisas ainda mais divertidas, galera, Sea of Tears foi a peça-chave dessa geração, hein? Principalmente se tratando do Xbox. Um dos melhores multiplayer da geração nos coloca em uma tripulação pirata de até 4 jogadores online, né? Que podem explorar os mares e suas ilhas na esperança de encontrar tesouros. Ao longo do caminho, você também pode encontrar outros piratas e se envolver em confrontos intensos no mar e em terra também, na intenção de unir suas forças pra ganhar dinheiro. Sea of Thieves continua sendo um bom exemplo a ser seguido e vale muito a pena jogar caso você ainda não o conheça. Finalizando, temos o icônico Halo que já chega no seu quarto título na série principal, tá, galera? Jogado em primeira pessoa, o game se passa exatamente 4 anos depois dos eventos de Halo 3 em 2557. E o game segue John enquanto ele explora o mundo desconhecido de Requiem. Aqui, o jogador descobre novos inimigos, um grupo divergente de covenants recém-formados, além de histórias misteriosas sobre os percursores, tá? Halo 4 fejareia com chave de ouro essa era da Microsoft que promete também trazer muitas novidades na geração atual ainda. Com todo respeito, senhor, eu sei o que vi. Com todo respeito, soldado. Não vou comprometer a minha nave por causa das alucinações de um Spartan envelhecendo e de sua inteligência artificial defeituosa. Pois é, hein, galera? O Xbox tem muita coisa da hora pra jogar ainda, tá? Mesmo que uma nova geração venha. Lembrando que tem outros jogos também, como Cuphead, Red Dead Redemption 2, Alan Wake, Forza Motorsport 7, Rise of the Tomb Raider, Minecraft Dungeons, GTA V, Call of Duty Modern Warfare, Battlefield V, Assassin's Creed Origins, Sekiro Shadows Die Twice, Resident Evil 2 Remake, The Witcher 3 Wild Hunt e diversos outros, tá, galera? E como vocês já sabem, né, se tiver algum jogo que você não viu na lista, né, e que você jogou e curtiu, já deixa aí nos comentários pra ajudar o seu amigo na hora de escolher jogos legais também, beleza? Gostou do vídeo? Já deixa aquele likezão grandioso, então, pra ajudar o crescimento do canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho, principalmente, né, pra você não perder nenhuma lista que eu faço aqui, beleza? Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.